Aqui na Firenze, essa semana o seu carro zero quilômetro vai pagar da seguinte maneira, Marco? Sem entrada? Sem entrada, financiamento até 48 meses e a taxa a partir de 1.55. Então se você quer um Fiat zero quilômetro, vamos dar um exemplo aqui então da Estrada, vai. Estrada Working, cabine estendida, eu tenho com pintura e frete incluso só para 16.700 reais. A partir de 16.700 você vai sair com um carro desse zero quilômetro. Olha que beleza, traz o seu usado também que eles vão avaliar direitinho para você. Tem um Mille lindo aqui, zero quilômetro, 2002. 2002 é a linha Firenze, eu tenho esse carro a partir de 12.300 reais. Também vai pagar com zero de entrada? Zero de entrada, financiamento até 48 vezes. Se quiser dar uma entrada também, nós dividimos, parcelamos a entrada. Muito bom, agora se você procura um carro semi novo para comprar, já dá uma olhada por aí, qual é o carro que você está querendo. Aqui ele tem um estoque de quantos carros? Mais de 70 unidades em estoque, revisados com garantia. Vou te dar um exemplo. Está bonita essa Blazer, hein? É uma Blazer DLX 97 completíssima. A tabela de jornal do carro está 25.700, eu vou fazer preço final de semana 24.500 reais. E olha, ela está bonita mesmo, estofamento lindo. Faz o seguinte, vem até aqui, vem fazer o test drive, vê o carro que você está querendo, faz a sua oferta também. Eles estão prontos para ouvir e fechar negócio com você. Querem vender carro, tem um estoque imenso de carros seminovos. E tem muito zero quilômetro, a pronta entrega também, não é Marco? É isso aí, Andréia. E forma de pagamento bem facilitada. Fala o endereço da Firenze. Avenida Nazaré 800, aqui no Ipiranga. Telefone daqui? 69.14.33.99. O seu Fiat zero quilômetro ou seminovo está aqui, na Firenze. Pode vir.